Música 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 Aô, o cara aqui, ó E aí, tá pronto, Marcola? Não, não, não tô fazendo Cê é zica mesmo, hein, velho Cê é zica Vamos pôr lá atrás, lá Tá vendo, vender camiseta sua Dá grana, velho Aí, ó, comprar uma bichona dessa aqui Vé, ele tem mais um Música 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 Beleza? Bom dia, como vai? Tudo bom, MC? E aí, tudo bem? Acho que vai montar ali, né? Fiz igual a última vez, a gente coloca as camisas aqui Aqui no fundo? Olá, bom dia, tudo bem? Vou puxar um pouquinho pra cá Já foi tudo bem Deu? Acho que tá bom Tá bom, né? Tá bom Só pra apoiar só Obrigado Tá Não, já era, tá vindo comigo o resto Vamos trabalhar? Vamos trabalhar ou não? Estamos falando do modelo da camiseta Ahn Não, ok E você, essa é a feminina Essa é a feminina Não, essa não Essa é a masculina O Igor pegou errado Tem a baby look Tem a baby look Lindo, faz um favor pra mim Tá tudo certo Tem problemas que gravar certo Opa! Opa! Tá bom Ó, vou gravar um vídeo um pouco diferente hoje aqui Eu e o Pretão 11ª edição do Viver on Road BMW Austin aqui em São Paulo E... Idade Barra Funda, né? Idade Barra Funda Eles têm... Eu tenho um carinho especial por esse... Três lojas Três lojas, né? Barra Funda, Sumaré e Tatuapé Isso Então... E a Nália Então... A gente tá mostrando pra vocês Vamos mostrar pra vocês um pouquinho Da rotina aqui do pré-evento Vocês sempre veem os vídeos bonitinhos Lá que a Imagine Works faz Aqui é... A vida como ela é A raiz, né? A fituzinho raiz A fituzinho raiz Então é isso aí Curte aí Tem bastante rolê hoje ainda Que Deus abençoe o... Que Deus... Definitivamente Que Deus abençoe o nosso rolê São Paulo tá cagado Vocês podem ver Tempo bem zoado Mas no interior No interior tá sol, cara Eu moro no interior Então eu saí de lá hoje Com essa maravilha aqui, ó BMW M4 Full M Performance Tá com tudo Tá com o lip Frontal de carbono Tá com tudo Tá... Volante É... Zerou a vida Zerou a vida Zerou a vida Zerou a vida Saindo daqui 20km de estrada De Rodoventos Bandeirantes Já tá sol E a galera já tá chegando Eu vou mostrar tudinho pra vocês Fui! Música 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 Só quer saber de comer, né? Já é feito Eu vou comer, vai Cuidado É um pra cada É um pra cada Obrigado Eu tô pedindo assim, então Música 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 Ligar pro carro Que que a galera faz Antes do evento Come Já foi Já foi Uma personalizada De leve Seu barriga aqui E aí, seu barriga Sabe coladesil Pelo menos Na vida? Ah, mas cola, né? Fiz que eu não correi lá Sem fazer nada Que eu tô ligado É verdade É profissional Em colacelo O adesivo Tá de boa Chegou a gatinha mais esperada A gatinha mais linda do evento A gatinha mais linda do evento Nossa, como tá grande E aí, chacuzitos Tudo bom? Fica um beijo aí Como tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem Meu Deus Que gatona Ai E aí E aí Nossa, quantas bonecas. Parabéns pela sua atitude, viu? Obrigada. Essa aqui é a melhor. Essa é a melhor? Nossa, tá novinha essa boneca. É, eu também. Deixa eu ver. Essa aqui, novinha também. Bom, galera, bom dia pra todo mundo, então. A gente, infelizmente, não pode esperar os 20 e poucos que estão faltando chegar ainda. A gente agradece, primeiramente, a todos vocês pela presença, a paciência. Tchau, tchau. O Ricardo nasceu de 7 meses e o Igor nasceu de 12. Ele se complementa, mas é muito engraçadinho. Muito tranquilo. Meu Deus do céu. Tô ligado ao ar quente, velho. Tá aí atrás? Nossa. Mas por que aqui dentro tá quente? Olha o sessão. O que aconteceu com os ponteiros da gasolina aqui? Por que? Tava cheio? Não, ele tava com mais o meio tanque. Certo. 75 centavos a unidade. Nossa, eu perdi 40, então 50 logo. Meu Deus. Pode pedir, linda, 30. De licor. Hum, delícia. Apoio. Apoio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.